Fala aí meus manos, como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui da Solo de Vondel Onde a gente vai assistir os aleatórios jogando, só lembrando para você que se você tiver uma TV grande e bonita Pode colocar aí em 1440p, que é a resolução máxima, ou coloca no automático que o YouTube vai colocar na melhor resolução, tá? E aproveitem essa gameplay que a gente vai analisar aqui na Solo de Vondel Eu tenho que admitir para vocês, eu tentei fazer uma reação, eu tenho que analisar a galera da Solo de Almazra, que é o outro mapa, é o mapa do Battle Royale E eu não consegui porque eles estragaram completamente Almazra, eles atualizaram o jogo e eles tiraram 50 jogadores do mapa Agora só tem 100 players em Almazra e aquele mapa, ele é grande demais até para 150 players, é um mapa para mais de 200 jogadores E com 100 players ficou uma cidade fantasma, ficou totalmente Silent Hill, então eu tentei assistir, tentei analisar, mas não dava, era muito parado Aqui em Vondel a gente sabe que não é parado, que é frenético e eu vou focar o máximo em dar o máximo de dicas para vocês E se você já entende do jogo, só cola aí e permanece o tempo aí Se já conhece esse quadro, vê o vídeo inteiro mano, ajuda muito, se inscreve no canal, deixa um like, não esquece, faz isso agora que já fortalece para caramba, beleza? E eu acabei de cuspir para caramba aqui, que saiu cuspir para todo lado aqui Beleza, vamos lá Começando, espectando o Slaps O Slips Que está com uma ISO Handlock na mão do chão E ele ainda está procurando grana aí para comprar o loadout dele Pô, aí não tem muito dinheiro mano, se você quiser muito dinheiro você tem que ir para a Mall, que é onde está os tryhards, mas também é onde está o dinheiro Esse lugar aí é labiríntico, ele ainda não encontrou nenhum confronto, está com zero kills aí A gente sabe que tipo, o Warzone hoje em dia tem dois objetivos Antes tem a vitória, mas você também tem os confrontos e o máximo de kills possíveis É quase que um estilo de jogo ali mano Dá para entender quem joga somente pela vitória Mas sendo bem honesto, uma grande parte dos jogadores jogam para saber quantas kills eles conseguem fazer e ainda vencer a partida Que é o objetivo máximo, você vencer com 20 kills, vencer com 30 kills Em vez de apenas vencer no final Eu entendo quem só quer vencer, mas é aquilo né Ele encontrou muito loot aí no chão, então tem cara perto, inclusive já está rolando barulho de tiro aí em cima Eu não passaria esse tempo todo que ele está passando aí, lootando, tá ligado? Esse tempo todo, porque ele já podia ter morrido, se pelo menos tivesse alguém marcando esse loot aí, ele teria morrido aí já Ele vai ter que correr para safe Eu gosto de Wunder porque da segunda à terceira safe é muito frenético, muito frenético O final também, mas da segunda à terceira safe em diante já se torna uma coisa bem frenética Difícil você ficar sem nenhum confronto, bem difícil Fora que ainda tem muito player vivo Estamos com 62 players vivos ainda Na partida O cara caiu nas costas dele aí E ele simplesmente pinou todos os tiros Esse cara é bem, 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 bem ruim mesmo O cara que matou ele já morreu também E a gente vai expectar agora o Ryan O Ryan Vamos ver se o Ryan está com alguma kill 4 kills aí, tem um cara caindo perto dele Está usando uma FSS Hurricane Com o laser da variante da ISO, né? Eu acho que é a ISO que vende, não, é a variante da Cronin Pacto Tem esse laser que é maneirinho pra caramba Fica saindo esse efeito do laser, legal Comprou uma máscara aí pra ele O guys já puxou, tem cara na esquerda dele puxando também Parou, soltou o vante Está com bons equipamentos já Minou, foi tudo ali nesse cara Errou todos os tiros Perdeu a chance de matar o cara Se ele tivesse tido um pouquinho mais de calma Ele tinha levado esse cara aí E agora ele tem que correr aí pro guys Eu normalmente não gosto Nossa, esse tipo de situação é terrível Eu não sabia que esse cara estava parado na escada Mas ainda bem que ele foi cravado mirando O cara estava cravado também Acabou que foi elas por elas, né? O cara estava com loadout bom Cronin e ISO 45 Ele está usando a FSS Hurricane Uma arma que é interessante de usar Não é meta, não Mas ela é bem ok Bem boa, assim Não compete com a MP5 de perto, por exemplo Mas tem mais alcance de dano E um pouco menos de recoil Então, compensa Mundinho Ryan Mas o cara voltou lá Está pegando o próprio loot Ele subiu o cravado Quase que ele deixava esse cara correr Por pura ansiedade Ele atirou no cara antes da hora ali Acho que não tinha necessidade De ele fazer isso aí, não Eu não curto muito Essa situação que ele está aí no momento Porque ele vai ter que correr pra safe E o caminho da safe Se vocês olharem aí no minimapa Vocês vão ver que está Market Bem na frente Normalmente Aí não é uma situação muito interessante Pra estar na solo Porque normalmente tem muito cara Saindo desses prédios E indo pra Market nesse momento Então você vai ver muito cara aí No meio do Roberto Mas ele já conseguiu passar Pulou do topo pro topo de Market também Mandou um Dothdive para Keras O cara está bem na frente dele Não viu ele Jesus Cristo Que é isso que eu acabei de ver, mano Ele conseguiu levar o cara ainda ali no hipfire Mesmo com muita dificuldade Mas está só com 19 balas Não recarregou a arma Acho que ele está me ouvindo, hein, mano Eu acho que ele está me ouvindo Ok Tem que tomar cuidado aí Pra onde que ele está correndo? Eu não estou entendendo pra onde que ele quer ir Ele está procurando Ó, tem um cara na frente dele aí É, o cara está de 12 automática Eu acho que é 12 automática Não, é a É a KV Broadside Porque a cadência dela é bem rápida mesmo Dá pra pensar até que é uma 12 automática Mas a MX Guardian é mais rápida ainda Y Fly Killer Com a KV Broadside aí Dozeiro, 12 de fogo Vocês viram como é bizarro, né, mano Ele começou a atirar no cara E de repente o cara não conseguia mais ver ele Eu não conseguia mais ver ele Essa hora de Vondel é muito legal, mano Segunda safe Morreu Nossa senhora Mas saiu finando Olha a vida dele, mano Ele ia morrer de queda Ele ia morrer de queda Se tivesse um pouquinho menos de vida Ele tinha morrido de queda Ficou literalmente com 1 de vida aí nessa luta, mano Está subindo agachado Muitos caras não sabem como fazer progressão em escada Então eles sobem agachados Aqui não é errado É ok também Só leva mais tempo Você acaba demorando mais Mas os caras, eles Eles não têm pressa Eles só querem vencer a partida Então tudo bem Nossa, ele está de doze e bazuca Eu acabei de notar Doze e bazuca, mano Esse cara é o É o verdadeiro vilão Da Solo Só faltava ele, sei lá Está com escudo nas costas Doze e bazuca e escudo Pronto Pior que o Homelander Esse drone Corajoso Beleza, conseguiu usar o drone Nossa Esse aí é vítima demais Jesus Cristo Pobre Nem ouviu ele caindo, mano O cara estava perdida Tomou Encontrou ninguém Embaixo Eu acho que ele não desce mais aí Ele não deve descer daí Ele deve ficar em cima Tentando punir os caras Só que ele não vai conseguir punir Ele desceu Hum, estou surpreso com o iFly Killer Ele está procurando confronto, mano Aí, boa Jesus Cristo Vai mais uma vítima Ele vai morrer agora Ok, o cara estava de Jaqueta anti-explosivo, né E essa jaqueta anti-explosivo, rapaziada Não sei se vocês sabem Ela Tanca um pouquinho da munição de fogo ali Então É um bom counter contra escudeiro, né Está de MP5 O vilão deve voltar ainda Não acabou a ressurgência, né Tem mais um minuto Catou a KV do cara Pegou a doze do cara Vai pegar Vai ficar de bazuca Manteve a bazuca Os caras amam uma bazuca, mano Ele pegou para dar um tiro e trocar, ó Trocou Pegou o MP5 agora Tem um cara nas costas dele Em cima do ônibus Não falei para vocês É isso, cara É notícia para vocês Doze é isso Você começa a atirar no cara Com a munição E o cara não consegue mais Ter uma boa visão de você, mano O que é mais OP na doze é isso O que é mais forte é isso, mano É a falta de... É o fogo brilhando Piscando Vamos ver? O Rayan voltou aí Voltamos para o Rayan Olha só o Rayan, rapaz Com a sua FSS ainda Tá nervoso Tá rolando confronto Tem gente perto Tá tendo guerra Vai, Rayan Esse laser espota ele, mano Eu seria eu trocava esse laser Mas deu para ver que ele usa muito hipfire dela Então Então deixa Se eu fosse usar uma arma para hipfire hoje em dia No Warzone Eu usaria MP5 ou MP7 São os melhores hipfires Principalmente MP7 Mas MP7 é muito boa também Poxa, pegou o barco Vai comprar alguma coisa na loja 16k, mano Ele pode comprar avante, máscara Tudo que ele quiser Se bem que ele máscara ele já tem O barco vai levar ele para dentro do gás Tem um cara bem ali na frente dele Acho que o cara está até vendo ele Mirou nele Tem um cara na esquerda dele Ele não viu Vai pegar o topo do estádio Olha, ele deu um pulinho ali Ele ignorou o topo do estádio, mano Ele não viu Tem um cara bem ali na frente dele Não falei, mano Não é bom usar hipfire desse jeito Sua classe dele não está muito boa Ele está usando muito hipfire E o hipfire não está tão preciso Deu para ver Deu para ver Ele atirou ali no hipfire As balas não foram no cara De jeito nenhum, mano Olha o cara que matou ele Acho que é uma menina, hein Emma Martins WC É a Emma E é Camper É a Emma que é Camper também Bom, já vai puxar A ressurgência já acabou Caraca, só tem 12 players vivos nesse lobby, mano Como assim? Tem pouquíssimo Geral morreu já E agora que acabou a ressurgência Vai acabar ainda mais Vai ter menos ainda Tá Sound Rorando aí Bastante Sound Rorar, rapaziada É a pessoa que fica só parada Prestando muita atenção no som, sabe? Camperando Prestando total atenção no som Vai ter que sair daí, né? Cara, é incrível A Emma não pegou o loadout do Hayan Ficou com a M4 no chão mesmo E morreu E tem passe Black Cell, hein West West Matou a Emma 13 kills West Sniper e... Fuck Mano É triste isso, né? Se fosse a munição de alta velocidade Tinha sido headshot Como é a munição explosiva A bala teve um caimento E acertou o pescoço do cara E não pegou a kill Bem triste Ele não tá com mãos rápidas Mãos leves Eu fico muito agoniado Quando eu não tô com mãos leves Por exemplo, pra ficar trocando de arma É muito lento, cara É o tempo que você morre Trocando de arma pra outra Nossa Se tivesse alguém nesse banheiro Ele tinha tomado agora, hein? Ó Ó Gente ali na frente Já viu o cara Vai Uh Hum Errou O gás tá se afunilando Tá ficando perigoso Morreu 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 Puxou Puxou close quarters Contra um cara Usando uma faaca E... Não dá E o cara deve tá Acho que o cara tá de ISO 45 Não tinha como competir Provavelmente não tinha Ou ele tinha que tá cravado E ainda tinha grande chance De ele perder isso aí Ou ele tinha que dar muita sorte Do cara ser muito ruim Mas mesmo assim Muito difícil É por isso que normalmente Nós vamos utilizar SMG é imprecisivo Você tem que tá com o SMG Na mão sempre, sabe? O cara tá usando o crono em ISO Loadout bem meta Aí o cara vai subir aí Ih, deu umas costas pro cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, mano Você não deixou o cara Sai vivo, brother Mano, tá me deixando agoniado Tá olhando pra todo lado, mano Tá olhando pra todo lado, mano O cara tá bem embaixo dele, ó Ele não viu o cara Morreu O que? O que foi isso? Eu acho que o cara quitou, mano Deu a achar o mesmo Que o cara quitou Ou o cara quitou O cara morreu pro gás Eu acho muito difícil Porque o gás não tinha fechado ainda Eu acho que o cara quitou Sortudinho, meu lindo Sortudinho É isso, rapaziada Essa foi a partida Analisada e reagida Se você quer ver mais vídeos assim Se inscreve nesse canal Um abraço pra vocês Vejo vocês no próximo vídeo Valeu, falou e até Até mais